O povo tá com Moreira, Moreira tá com o povo O povo tá com Moreira, Moreira tá com o povo Bota a fé, vamos em frente, manda ver Dá uma força pra esse rio acontecer Pega a bandeira, vamos lá no mesmo passo Já tá na hora de correr pro abraço Chega junto com esse povo que tem pressa Quero o rio mais feliz, a hora é essa O povo se ligou, a resposta é ação Você tá certo, bota a fé no mutirão Oh, oh, é o 15 Oh, oh, é o 15 Moreira é o nosso senador O povo tá com Moreira, Moreira tá com o povo O povo tá com Moreira, Moreira tá com o povo Caiu o metrô Tá na cara que melhora a nossa vida Tá tudo em cima, gostou E morto de sepetiva Quem foi que pensou primeiro, maneiro, o nosso senador Se liga, sacou, se ligou O povo tá com Moreira, Moreira tá com o povo O povo tá com Moreira, Moreira tá com o povo Eu sou o 15, você é 15 Moreira é 15, o rio é 15 O povo tá com Tchau, tchau.